Hoje de manhã eu tive um encontro na Palácio da República, estava o Presidente da República, e se assistava de Presidência da República, e estava também o Primeiro-Ministro, o Ministro do Comércio e membros da direção da Câmara do Comércio. A questão com a vontade relativamente a que despacho com a menção de membros poderiam fazer trabalho de órgãos sociais da Câmara do Comércio. Então, é fácil, cada quem tem essa interpretação, mas graças a Deus o Presidente conseguiu o papel de duas partes. O papel de duas partes, mostrar como é questões e o mais importante diálogo, que com o Ministro do Ministério do Comércio e para ajudar, para dialogar em duas partes. Uma forma que vem fazer despacho, a gente acha como é que aquilo é reconhecido, e acho como é bom, para o diálogo, eu não continuo a trabalhar com o Ministério do Comércio, e um Ministério de toda técnica, mas Câmara e uma estrutura independente, e tem esses órgãos sociais, tem tudo, e também vai ser eleições, vai organizar eleições. E na que parte, não vem de uma conclusão, e para não estourar ir para trás, para não poder arranjar a saída. A direção atual, ICA, quer dizer que a gente vai fazer eleições. E houve sempre bloqueio de uma pessoa só, porque no 2020, o Ministério do Comércio vai fazer uma Assembleia Geral, e que é isso, Assembleia Geral de órgãos sociais de Câmara, para não apresentar relatório de conta, relatório de atividade, para não validar documento. Então, se do ano entrar, previdência cautelada, então cuida de diálogo, o futuro de despesa que não fazia. Esses anos mais, no 2023 também, e houve também a continuação de previdência cautelar. A gente atrasa tudo o processo de fazer uma Assembleia Geral, de apresentar contas de oito anos. E oito anos, pré-pessoa, ele é membro da Assembleia Geral. No Estatuto, se dono, anualmente tem que fazer duas Assembleias. Houve oito anos, apoiar um membro de um órgão, o órgão mais importante da Câmara da Assembleia Geral, nunca fazia nenhuma Assembleia Geral. Ordinária, este dá 16 ordinárias, sem conta com este ordinário. Então, pensa, em vez de entrar na puxa-puxa, o presidente, tanto o governo, o salão primeiro-ministro, acha que não tem muito, não tem muito, porque a questão de tribunal é imoroso. E quem não perdeu, o país não perdeu. Anos próximos anos, não tem que assumir a Câmara Consular. Não, não, não. E pensa, aquilo é a única coisa, para ajudar, para o entendido, pedir sempre apoio. E pensa, não tem que ter grande problema. O entendimento retirado, senhora, o círculo da Câmara, o despacho do primeiro-ministro, o começo cai. O despacho, no momento, o ministro acha que tem que retirar, mas sempre ainda continua a ajudar, para não ter nenhum outro, para não ter mais de água. Porque questões formais, e está bem cansado, que questões formais, cada quinto olhar, se parte. Mas ele ainda continua a dar apoio, para não entender, o despacho cai. Já tem feito. Mas, todo o parque, tanto a presidência, tanto o governo, tanto que o Conselho da Câmara dá apoio, para não ter nenhum outro. Porque melhor é ver mais órgão, comunicação social, que com a Câmara de Câmara de Pé. Entendimento que ela continua. Entendimento sobre cada aspecto, nesse sentido. Entendimento de despacho, de ministro, entendimento de criação de comissão, que comissão, que lá tudo está caindo. Quando vai na diágua, o mais importante diágua. Mas o que mandou para fazer a Assembleia de Águas? Não quero fazer a Assembleia porque um membro de Câmara do Comércio, membro, presidente, presidente da Assembleia Geral de Câmara do Comércio, próprio, e o presidente do órgão mais importante. Há oito anos que eu fiz a Assembleia Geral. No tempo, duas Assembleias anuais, até 16 Assembleias Gerales. O que eu faço? É o próprio, mas que eu estava a emitir previdência cautelar. O que é que? Bom, por isso o Mandinho, Armando Correia Dias, ele é o presidente da Assembleia Geral de Câmara, o Capulio Cambalho, o Estado de Vida, ele é o que tem que fazer. Ele tem que convocar, ele está convocando uma Assembleia Geral. Atual deputado? Bom, atualmente eu vou ser deputado. Então, a atual direção da Câmara, o MISTI, a fazer uma Assembleia Geral para apresentar todas as contas e atividades que fazer. A partir daqui agora, não está marcando eleições. Eleição é outra coisa. Não está marcando ele. Tudo que é inteligível, com o MISTI participante, está para cima das eleições. portas aperto para todos os guindos. Sra. José, eu falei de garantir entendimento e criar uma comissão. Comissão para batalhar, que é que é que ela se enlacera na jornada de comissão de contrato. Nunca falei de criar comissão. Quer dizer, de criar entendimento para também. De criar entendimento para não arranjar forma mais de conversa. Para guindos se colocam-se armando o MISTI, e guindos também colocam-se outra parte, para não entender outro. Para não arranjar meio, para não entender outro. Porque é questão formal. E despachos, e a coisa é achada como é melhor, quando não tem outro. E mais importante, que lá da vida país, para não evitar, porque se caçam, não é bem como sendo comunicações sociais, que coisa fica vale a pena. Todos os membros de Câmara, e ainda todos os contribuições, o Armando Coréia, fazia um grande trabalho na Câmara, foi presidente da Assembleia, que o órgão, tudo está caduco. porque duas pessoas só eleito, duas estruturas que eleito, o sede presidente e direção, a doutora Brema Camarã, ele é eleito, com o MESA da Assembleia, com o sede manilho, e duas ou não eleito. Então, me pensa, é bom para não entender outro. Atuales órgãos que estão ali, e para não entender outro. Ok?